A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Árvores mortas se erguem, se levantam Cantam chamando os homens a viver Da fumaça e rádio o sol Eu a fumaça e o sol Da fumaça e rádio o sol Eu graveto seco exposto ao sol Da loucura me impeço Pelo escuro me interesso Das pegadas me despeço No duro e negro solo em que eu caminho Infiéis a cavalgar Caçadores de sonhos pra abortar Homem crente a cavalgar Traficantes de sonhos pra abortar Infiéis a cavalgar Caçadores de sonhos pra abortar Homem crente a cavalgar Traficantes de sonhos pra abortar Caçadores 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 de sonhos pra abortar Eis que a chuva da alma começa a lavar E o rosto corado vem receber Cada gota...